Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. E a receita de hoje é esse suflê de cheesecake. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse o like e ativasse o sininho, que é muito importante. Então, vamos à nossa receita de hoje, que está pra lá de saborosa. Vamos lá? Aqui eu tenho 200 gramas de requeijão, aqui eu tenho uma colher de sopa de manteiga, tá? Tem que ser ela mais molinha, tá? Vamos colocar aqui, vamos misturar esses dois ingredientes. Vamos fazer esse suflê de cheesecake, que é muito gostoso. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus e ele é mais ou menos uns 20 minutos, tá? Isso de forno a forno. E a gente vai fazer em banho-maria. Agora vamos colocar 3 colheres de sopa de açúcar. Vocês podem ver que é poucos ingredientes sempre. Vamos misturar. Agora aqui eu tenho 4 gemas, vamos colocar aqui. Vamos misturar essas gemas aqui. Vamos colocar 90 ml de leite, temperatura ambiente. Vamos misturar. Aqui eu tenho o suco de 1 limão. Vamos colocar e misturar bem. Agora vamos colocar 2 colheres de farinha de trigo, tá? Que dá mais ou menos 30 gramas de farinha de trigo. Vamos misturar também. Batemos bem. Agora eu vou reservar. Deixar aqui. Porque a gente vai bater as nossas claras. Vamos lá? Então, meus amores, aqui vamos colocar as nossas 4 claras de ovos. E vamos bater. Vamos colocar 1 colher de sopa de açúcar. Então, meus amores, olha aqui como ficou. Ficou bem batido. Ficou em picos. Agora vamos pegar aqui a nossa base do nosso cheesecake. Olha aí, ó. E vamos colocando aos poucos aqui a nossa clara, tá? Vamos lá mexendo. Olha, meus amores, que lindeza que ficou. Agora a gente vai colocar na forma e vamos levar ao forno, tá? Então, a minha forma é removível. Lá eu coloquei papel alumínio, papel manteiga. Aqui vamos colocar uma forma. Aqui eu coloquei vinagre. Vamos colocar água quente. Porque isso vai ser em banho-maria. Vamos colocar aqui. E vamos colocar o nosso creme nessa forma. E vamos levar no forno. Vamos arrumar bonitinho. Então, meus amores, está pronto. Eu coloquei aqui em banho-maria. Eu vou levar no forno por mais ou menos 20 minutos. E assim que ele estiver já prontinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, até daqui a pouco. Voltamos. Olha aqui, já está assadinho. Agora eu vou deixar esfriar e vou desenformar pra vocês, tá bom? Vamos lá? Já esfriou. Vamos tirar aqui nosso papel alumínio, né? Olha, gente. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui nosso... Olha aqui, meus amores. Agora vamos desenformar. Desenformar. E eu já volto. Deixar esfriar um pouquinho mais pra gente tirar daqui. Olá, gente. Voltamos. Eu desenformei. Coloquei... Polvilhei com açúcar de confeiteiro. Coloquei umas cerejas pra ficar um pouco mais colorido. Mas isso aqui é a gosto. Agora eu vou cortar e vou mostrar a textura pra vocês, tá? Vamos lá? Gente, isso aqui parece uma espuma. De tão bacana que fica na textura. Vamos tirar aqui. Olha, meus amores. A textura disso aqui, olha aí, ó. Que maravilha. Agora eu vou colocar no pratinho e vou mostrar pra vocês. Então, meus amores, olha aí como ficou. Ela é perfeitinho. Lindeza mesmo. Aqui eu tenho... Cortei. Olha aí, ó. Vou mostrar a textura. Gente, olha isso. Olha isso. Ah, maravilha. Deixa eu ver aqui. Hum... Gente, isso é maravilhoso. Desmancha na boca. Esse nosso suflê de cheesecake. Olha aí, ó. A suavidade que isso é... Hum... Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado dessa super...